E aí pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5 Royal. No episódio passado fizemos um pouco mais do confrante com a Yoshizawa que está cada vez mais deixando de se tornar uma sombra da Kasumi. E no episódio de hoje, eu tenho uma coisa para fazer antes de começar ele. Algo que eu prometi fazer, mas eu acabei esquecendo, então não se preocupem, eu vou chegar a isso. Tudo bem? Eu mostrei para vocês o background dos personagens do Ryu, de Morgana, Anne, e agora vamos mostrar do resto do pessoal. Começando por Goro Kichi, o apelido de infância de Ishikawa Goemon. Ele cresceu ao lado de ninjas Igaryu, antes de seguir o seu próprio caminho e se tornar um grande nome no meio ninja. Esse é ele. Com o cabelo super estiloso de Jojo. E um charuto como arma, é. É bem interessante. E agora temos também o Namakoto, Agnes. Um outro nome para Johanna, a papa mulher da Idade Média. Se passando por homem, o seu talento e habilidade ajudou-o a subir na pirâmide. Sua história chocou a Igreja Católica como um todo. Eu acho que essa é a história mais conhecida entre todos. Digo... Eu, pessoalmente, acho que é a mais popular entre todas as outras. Aqui está a animação de obra, quem quiser ver. E agora, Lucy. Eu adoro o nome desse personagem. Enfim... Aham... A condesa de Carlisle. Inspiração para o personagem Dama do Inverno de Alexandre Dumas. Que representava a tão popular fala Femme Fatale. Conhecida por sua astúcia, ela possuía a cortesia da rainha. E ela é bem... Interessante. Eu gosto muito do design dela. Ah! Enfim. Temos também o Loki aqui e tudo mais. Só falta agora... O da nossa querida Futaba. Que é... Ar... Opa! Ar-Azif. Ah! Meu Deus! Ar-Azif. O nome original do Necronomicon. Um livro repleto de mistérios e mitos do Cachulo. Sendo autorizado por Abdu Al-Yerzad. Um poeta dedicado aos conhecimentos de Cachulo. Conhecido como o Árabe Louco. Eu não sei qual é a parte da frente desse troço. É... É aqui? Eu acho que... Não, calma lá. Eu acho que é um pouco mais pra cá. É. Essa é a parte da frente. Tá aí. Bela animação, Atlas. Eu gosto como ele brilha e reflete e tudo mais. Enfim, acabamos, tá bom? Podem ficar tranquilos. Eu já mostrei tudo. E agora... Eu sei que ainda faltam dois personagens para lermos o background. Quando eles tiveram o Sulturn Awakening. Nós faremos isso, ok? Vamos colocar o presente que eu ganhei da Kawakami. Só pra decorar o quarto. E ainda nesse episódio, eu vou pegar o meu presente favorito. Pra poder decorar isso daqui. Vocês não fazem ideia. É... Ele é tão legal. Eu quero muito ter logo meu quarto decorado com ele. Mas vamos ver agora. Sim! A história de um professor que... Também joga golfe? Esse cara parece eu fazendo uma voz cringe numa dublagem. É a história de um professor que recruta um monte de adolescentes delinquentes para restaurar a glória do Clube Tsi. Ele não é perfeito, mas... De alguma forma ele consegue trazer o melhor de cada aluno. É... Eu gostei dele. Parece um filme bem clichê que eu super assistiria. Mas bom... Estou quase terminando esse filme. E eu infelizmente não acho que eu vou conseguir terminar todos os DVDs. Mas só pra custar... Eu me esforcei. Não que isso fosse importante. Mas é... Na próxima noite eu termino o Tsi, tá bom? Eu juro. Quer dizer... Não na próxima noite. Ainda nesse episódio, tá legal? Posso prometer essas coisas? Se não... Eles vêm falar comigo nos comentários. Você prometeu! Ah! Ah! Deixei paz! Eu sei o que eu tô fazendo, tá bom? E... Teremos mais conversas assim agora. Uh! Eu fui para o... Coisa de pescar essa semana. Ah! Você não sabia que você pode ir lá para pescar? Ah! Meu Deus! Bem! Eu... Usei uma técnica muito legal lá. Que de repente apareceu um peixe monstruoso numa sombra enorme. Não é tão grande assim. A gente já pescou ele. Era o guardião. Eu devolvi ele para o lago. Porque... Bom... Ele, surpreendentemente, é bem pequeno comparado ao de Persona 4, mas... Peixe carne é neve. Hum! Você devia tentar isso qualquer hora. Eu já... Eu já fiz tudo da peste com a Morgana. Tá legal? Deixe paz. Mas é. Não é nada satisfatório pegar o guardião em Persona 5 Royal. Ele é dourado! É! Mas ele é quase tão grande quanto qualquer outro peixe. Então... Eu vou... Eu vou checar o nosso... Terraço favorito. Onde tem a nossa garota. Talvez não favorita. Mas ela planta coisas bem legais. Quem sou eu para reclamar quando ela me dá tomates? Oi, Haru! Como é que vai? Quando quiser. Ah! Qual é o plano para hoje? Eu vim pegar os vegetais! Me dá esses tomates, Haru! Eu tenho que aproveitar enquanto não tá nevando. Porque depois vai demorar um século para ela plantar isso. Vai! Anda depressa! Eu não sei se vai dar tempo. Eu acho que não vai dar. Amanhã já começa a nevar. Depois de amanhã... Eu não sei. Vai! Planta esses tomates aí! E aí depois... Só Deus sabe quando que eles vão crescer. Valeu! Ah, eu não vi! Droga! Ah! Mas tudo bem. Talvez afetasse quando começasse a nevar. Vamos para a kit de hoje agora. Que... Vocês sabem o que eu faço em kit de hoje, não é? Não. Não é sair com a Sumire. É, na verdade, fazer uma coisa que eu estava para fazer há 20 episódios atrás. Que é... Conversar com o nosso trocador. Hein? Eu soube... De uma coisa do Big Bang Burger, não é? É aquela companhia de fast food. Que recentemente foi pego em algumas controvérsias de Phantom Thieves. Tem um rumor rolando aí de que eles estão trabalhando em um hambúrguer para ter o seu comeback. Mas... Não é só isso. É suposto de ser um super hambúrguer. Pode ser impossível de obtê-lo, mas... Se você conseguir comprá-lo, eu irei trocar por um Old Man's Elixir. Eu estou ansioso para a nossa troca. É... E adivinha só... Oh! Você voltou! É, eu estou de volta! Você conseguiu pôr as mãos no super hambúrguer? É sério? Eu tenho esse elixir aqui. Se você quiser, ele é todo seu. Tá legal. Assim como eu disse. Pode ficar com ele. Então esse é o super nova burger que todos dizem. Ah! Ele é como uma explosão cósmica. Mas também tem um pouco de vida dentro dele. Tenho certeza que o cliente irá sentir... Estar tendo o seu próprio Big Bang Challenge. Muito obrigado, rapaz. Sou muito grato. Eu também, trocador Sakai. Eu sou muito grato por todo o seu apoio aqui nessa série. Essa foi a última troca que fizemos com ele. Ele não tem mais nenhuma troca. Essa é só a última. E embora eu não tenha feito quase nenhuma com ele... Ainda assim, ele é o meu personagem favorito. Não tem como. Sumire, eu sinto que você é bonito e tudo mais. Mas ele é incrível. Ele é o melhor personagem. E bom, vamos sair com ela agora. Sim, vocês estavam esperando por isso desde o começo do episódio. Eu sei. O texto estava enrolando vendo o DVD, lendo o background de Persona. Mas todo mundo sabia que era só pra ganhar o Watch Time. E agora sim. Começaram o Confidence... Aliás, terminarmos o Confidence com a Sumirei. Faltam só mais dois níveis. É hora de irmos para o nível em que todo mundo tanto gosta. Onde nós vamos iludir ela. Vamos sair então. Com a Sumirei Yoshizawa. Uma penúltima vez. Quer dizer... Antes de penúltima vez. Vocês vão entender. Se possível, eu gostaria de ir para um lugar quieto. Ah, nós temos o LeBlanc. Ah, o LeBlanc. Eu suponho que possamos conversar em paz por lá. Ah, se estiver tudo bem, eu gostaria de ir agora. Tá tudo bem. Tá tudo ótimo. E aí? Ah, sinto muito por estar aparecendo desse jeito. Espero não estar incomodando em nada. Não, tá tudo bem, Yoshizawa. Você pode me incomodar o quanto quiser. Muito obrigada. Eu só precisava falar com você sobre uma coisa em pessoa. Uau, o cheiro disso é tão bom. Muito obrigada. E é tão gostoso também. Alguma cozinista tão relaxante. E é mais que estou pronta para mostrar a treinadora Hiraguchi a minha performance em breve. E se você não se importa, eu gostaria que você estivesse lá comigo. Tudo bem? É, mas é claro. Eu não perderia isso. Ótimo. Fico feliz. Mas não era só sobre isso que eu vim aqui falar. Você se lembra do que eu disse quando fomos comprar roupas? Eu falei como eu queria que você me observasse e que isso me ajudava a não ficar preocupada, sabe? Hum, eu me lembro. Vagamente, mas eu lembro. Estou tão feliz que você se lembra. Vagamente, eu disse. Eu estava pensando na Kasumi. Me perguntando como ela se sentiria. Pensando que ela não queria perder para mim. E querendo que eu a observasse. Talvez seja isso que nós tenhamos em comum. Nós dois queremos que alguém em específico esteja lá para nós. Para nos ver assim do jeito que nós somos. Ela finalmente está esperando isso. Desde que tenhamos alguém nos observando, nós podemos continuar fortes. Então, eu finalmente percebi uma coisa. Eu acho que parte da força da Kasumi vem disso. Eu era a pessoa que ela estava pensando esse tempo todo. E eu jamais soube disso por ela, mas... Talvez... Ela só estivesse tentando me falar através da sua performance. Eu não acredito que levou tanto tempo para eu perceber isso. Eu sou tão idiota. Mas... Fico feliz que eu finalmente percebi. Mesmo sendo tão incompetente como eu sou, eu... Espero ter ajudado a Kasumi de alguma forma. Você com certeza ajudou a Kasumi. Sim, eu também acho. É impossível pedir qualquer tipo de desculpas para a Kasumi agora. Eu não posso dizer para ela como eu me sinto. Ela nunca vai ver a minha performance. Essa realidade que aconteceu para mim... Eu estive fugindo de tudo o tempo todo. Mas... Eu já cansei de fugir. Agora é hora de ficar em pé nos meus próprios pés. Eu quero viver... Por nós duas agora. Pelo bem de tudo que nós buscávamos. Ai... Eu... Quero ficar ainda mais forte. Mesmo que eu acabe chorando e... Me decepcionando com tantas coisas. Ou que o que eu procure esteja muito além do que eu posso alcançar. Com a confiança da Kasumi e a graça que ela confiou em mim. Eu irei continuar seguindo. Eu vou mostrar para a Kasumi como o Sumirei Yoshizawa realmente é. Eu estou arrepiado. Tudo bem. Você sabe? Ah, então, agora que eu me comprometi, você sabe, com não fugir mais dos meus sentimentos, eu... Ah, tem uma coisa que eu preciso contar pra você, senpai. Meu Deus do céu, é o que eu tô pensando, eu tô nervoso. Vai em frente, pode falar. Tô tentando parecer legal aqui, mas... Muito obrigada, eu tô tão nervosa que estou suando, eu acho. Eu percebi que não é sobre me mostrar para as pessoas, mas... Querer ser vista por alguém, digo, querer que alguém especial me observe. Alguém que... Eu quero que tenha os olhos somente em mim. E eu comecei a pensar que, bem, pra mim, essa pessoa especial é você, senpai. Então, eu estava pensando que... Eu estou... Apaix... Apaixou... Apaixou... Hã? Eu... Eu amo você. Eu... Estou apaixonada por você. Finalmente... Eu deveria escolher as iniciativas. Sua palavra com cuidado. Eu já estou em relacionamento com outras garotas, afinal. Ah... Mas... A última coisa que eu quero é tornar isso tudo desconfortável para você, então... Sumire... Eu não tenho outra resposta para te dar além dessa. O quê? O quê? Você também me ama? Oh... Ah... Eu acho que nós dois gostamos um do outro, então... Ah... O que acontece agora, então... Espera... Quer dizer que você agora é meu namorado? Ah... Bem... Digo... Eu... Acho que era isso que eu queria... Ah... 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 Meu Deus, o que eu estou dizendo? Leve o tempo que precisar. Pode relaxar. Me desculpa, eu... Fui eu quem confessei para você e agora estou... T... T... Sem jeito. Sinceramente, eu... Não esperava isso. Senpai... Senpai... Você... Poderia olhar para mim por um momento? Ah... Eu acho que sim. Eu... Queria saber se... Eu sentiria algo diferente agora que nós... Ah... O que eu estou falando? Eu nem sei mais. Quer saber? Deixa para lá. Ah... Eu estou olhando. Ah... Eu estou olhando. Ah... Eu... Ah... Você... Então... Está sentindo algo diferente, Sumire? Eu estou olhando com todas as minhas forças. Eu... Ah... Tudo que eu sei é que meu coração está acelerado. Isso dói tanto. Ah... O que eu faço? Eu sou tão envergonhada, mas... Ah... Eu quero ficar ainda mais próxima de você, Senpai. Eu... Eu amo você. Eu amo tanto você, Jack. Eu sempre vou querer você de olho em mim. Desse jeito? É um pouco difícil de andar olhando para você o tempo todo. Mas... Agora que eu estou em um relacionamento com ela, não há mais volta. Acho que se chegarmos mais perto, vamos esbarrar com os óculos. Mas nós podemos sempre tirar eles se quisermos. Ei... Por mim tudo bem. Sumire e eu passamos um tempo juntos. Enfim, eu... Preciso ir... Treinar. É, isso. Mas já está tão tarde. Treinar! Eu levei a Sumire até a estação de trem. Eu não poderia estar mais feliz. Oi, eu... Muito obrigada por me ver hoje. Desculpa. Apenas fiz aqui minha voz e não falhou agora. Eu sou tão egoísta. A gente acabou de se ver, mas... Eu já sinto a sua falta. Só de pensar em você, eu já fico ansiosa. Mas ao mesmo tempo, tão feliz. Eu entro em modo de pânico. Eu sinto como se estivesse em uma montanha russa o tempo inteiro. Eu não sei o que fazer. Bom, você pode se acostumar. Ah, isso é mesmo possível. Eu sinto como se... Você fosse algum tipo de mestre do Zen super calmo com isso. É que eu já passei por isso algumas vezes nesse playthrough. Mas eu acho que é como ginástica. Eu só fico melhor treinando. Então para isso, eu... Preciso ter você ao meu lado várias vezes. Ei, eu não ligo. Oh, é inútil. Só de imaginar isso, eu fico... Achando que eu vou explodir. Eu sinto como se mal conseguisse... Aguentar todos esses sentimentos. Mas é algo que eu tenho que conseguir de alguma forma. Eu tenho certeza. Eu estou tão feliz que... Podemos chegar mais próximos um do outro. Nesse relacionamento agora que está ficando cada vez mais forte. Jack... Por favor, continue ao meu lado. É melhor eu deixar você ir. Eu adoraria continuar falando, mas... Vamos deixar para outra hora. É... Até porque eu não quero ficar aqui no frio. Está bem ruim aqui fora. Estou tão feliz. E chegou um amigo comendo. Meu Deus, é um combo de emoções. Ah, uma outra caixa chegou. Eu sei. Muito obrigado. Chegaram os meus docinhos. Caraca, ainda bem que eles chegaram agora. Depois que eu deixei a sumirinha na estação de trem. Se eu tivesse aberto isso com ela aqui dentro... Ela ia devorar os meus doces. Bom... Não só isso, mas agora eu tenho um tempo livre também para fazer as palavras cruzadas. Coisa que eu não podia com ela aqui. Embora eu ame tanto ela, eu tenho mais prioridades aqui, tá bom? E o que faz as pessoas se sentirem mais próximas de mim? É claro que é o meu gol... Não dá para escrever isso aqui. Ok, deixa para lá. É claro que é o meu carisma, então. É isso que faz as pessoas se sentirem atraídas por mim. Certo, Yoshiza... Pera. Ah, meu Deus do céu. Está escrito em português! Não, seu estúpido! A palavra é a mesma, só que com um H do lado do C. Qual é o meu problema? Ah, mas qual é o problema da língua portuguesa ou inglesa? Eu não sei, tá bom? Eu não sei, tá bom? Mas... Carisma é... Charisma. Aí está. Eu não sei nem porque eu vou ler uma explicação do que é carisma para vocês, mas... É a verdade de atrair as pessoas pelo seu apelo. Ela deriva da palavra grega Charis, com significado de graça ou de boa vontade ou benevolência. Carisma também não tem relação com as pessoas que estão boas ou ruins. Na verdade, é uma pessoa caridosa que se ap... Eu me embolei e eu decidi só cortar mesmo a minha fala. Vocês sabem o que é carisma! Aqui. E fizemos o número 30. Falta um pouco as palavras cruzadas, mas eu... Sinceramente, não sei se vai dar tempo de fazer todas. Enfim... Eu estou um pouco nervoso quanto a isso. Mas... Tem uma coisa que eu quero fazer agora que... Eu não posso fazer em nenhum outro momento. Que é irmos... Para comprar uma coisa em uma loja que eu nunca vi antes. Vocês estão sentindo esse cheiro? É cheiro de café. Não só isso, mas também tem um pôster escrito... Delicious Coffee. Quase sou como Delicious Pancake. Mas vamos entrar nessa loja e ver qual é a dela. Não tem nada de mais. Eu só... Quero comprar esses itens porque... Por que não mostrar para vocês? Uma loja que ninguém entra por nada. Mas ela tem itens muito bons, como essa bomba de pipoca aqui. Cura 100 de HP de todos os alinhados. Eu não iria reclamar de ter 100 de HP da minha equipe inteira curada. Ainda mais porque não temos muito HP assim. Ter 100 é bastante coisa. É quase uma skill de dano colossal. Ou quase isso, mas... Ainda temos mais uma coisa. Não foi para comprar pipocas que nós viemos. Foi na verdade para... O que você está olhando, Cat? Não, não é nada. De novo isso, sério. Fala comigo. Oh, é você. Eu nem o vi aí. Você não tem nada melhor para fazer do que falar comigo. Nós temos algo para fazer quanto a uma Rookie. Esse mundo está indo para um lugar perdido. Eu detestaria ver isso acontecendo. Então pare de perder tempo e se prepare de uma vez. Cara, você precisou relaxar um pouco sua cabeça. Está tudo bem. Nós somos o protagonista. Eu vou só jogar um pouco de Darlas enquanto o mundo está indo para o caminho sem volta. Vamos chamar alguém. E vocês sabem que eu vou chamar, não é? Eu quero muito essa garota ao meu lado em todos os momentos da minha vida. Então, vamos chamá-la. Talvez o Cat tenha razão. Talvez eu esteja vagabundiando demais. Mas eu não ligo. Oh, fã. What? A Macoto também veio? Uh-oh. Um, Jack, nós podemos jogar juntos? Eu acho que conseguiria lançar bem melhor com você ao meu lado. Quantas regras? Que tal jogarmos o 301? Ou o 301? Pode ser. Meu Deus, a Macoto está só olhando. Eu vou estar torcendo para você. Valeu. Engraçado. Está legal. Obrigado. Boa sorte, Senpai. Ok. Eu estou tremendo. Vamos lá. Foca. Foca. Foca no jogo. Eu não vou nem usar o Torai aqui. Eu tenho habilidades fora do comum aqui agora. Eu sinto que eu estava super nervoso naquela partida com a Cat. Mas agora... Isso daqui vai ser tão suave quanto manteiga no pão. É assim que se fala. Eu não sei como as pessoas falam. Está legal. É com você, Oxi-Zao. Bom esforço. Round 2. Agora é minha vez. Eu preciso que você me observe lançando. Eu vou te observar. Bem pertinho da Macoto. Bem entre as duas. É. Caramba. Isso se tornou um dia mais interessante do que eu pensava. Eu só queria jogar dardos, galera. A Macoto vai acabar lançando um dardo bem na minha cara. Tudo bem. Bom trabalho. Você se esforçou. Parabéns. Nós só começamos. Tenho que cuidar para não perder o foco. Pode deixar. Valeu. Foco. Vamos lá. Ela disse para não perdermos o foco. É isso que eu vou fazer. Ok. De novo. Eu... Ai, meu Deus do céu. Calma. Eu vou tentar não acertar todos para deixar para ela. Eu poderia só usar o Terai. Como eu disse, mas... Não. Estamos em um nível melhor do que isso. Então, se me derem licença. Só preciso que a bola fique estabilizada. Aqui. E... Bah. Oh. Ok. Não exatamente o que eu queria, mas... Oh. Oh. Isso serve. Tá bom. Eu aceito. Eu ia ter que fazer isso uma hora ou outra mesmo. Então, que bom que tenha sido acidental. Agora é com você, Shizawa. Eu já ia deixar estrategicamente colocado. Só faltaram alguns pontos de amazing para ela. Porque assim a gente consegue o nível 3 do Baron Pass. É bem mais inteligente você deixar a pessoa finalizar para você. Embora seja muito legal ser o cara que finaliza. Vamos deixar isso para ela, pelo menos dessa vez. Eu consigo. Mas... Qual deve ser o melhor jeito de lançar? Eu apenas confiarei nos seus instintos, se eu fosse você. Você é boa nisso. Ah, eu tenho razão. Eu só tenho que acreditar em mim mesma. Manda ver. Só para você marcar dois pontos. É bem fácil. Você consegue. Yupi. Ganhamos. Uhul. E com isso, nós conseguimos o nível 3 do Baron Pass com ela. Não é que eu vou usar muito, mas... Senpai, nós conseguimos e zero pontos. Significa que somos uma excelente equipe. Nós somos. A Makoto também é legal, mas... Nós somos bons também. É porque estamos em perfeita sincronia. É. Uhul. Ai, meu Deus. Uhul. Eu poderia ser a próxima. Eu estive estudando a teoria de jogar dados até hoje. Uhul. Oh, ok. Ela quer ser da nossa equipe. Isso tá estranho, mas... Quantas regras. Vamos jogar o Trio 1 também. É o melhor para começar nos básicos, não? É. É sim, Makoto. Céu. Isso vai ser interessante. Boa sorte. Vamos ficar calmas. Você deve ficar bem. É, não. Eu sei. Eu tô super calmo aqui, garota. Porque eu estarei nervoso. Eu só tô tremendo pra caro... Tá. Vamos lá. Tranquilo. Eu vou acabar com esse jogo. Eu nem vou... Oh, fuck. Ok. Calma lá. Eu nem vou atrás dos... Do rank 3. Libero um peço com ela. Porque... Eu não preciso. Sinceramente, isso é muito roubado. Vocês sabem que eu só tô vindo aqui pelo roleplay. Eu pessoalmente não gosto dos bônus que esse jogo dá. É ridiculamente forte. Mas... Eu precisava passar essa noite de algum jeito. Eu queria jogar dardos com o pessoal. Talvez não do jeito exatamente como eu queria que isso está acontecendo com as minhas duas garotas na minha equipe. Mas... Hey. A Makoto acabou de finalizar isso pra gente. Eu... Disse que eu queria finalizar isso daqui, mas... Ela deixou fácil demais. Isso vai ser perfeito. Ela deixou faltando... Três bonsais. Talvez ela seja a perfeita sincronia que a gente tava buscando também. Não que com você não tenha sido bom em Oxi-Zal, mas... Tá indo tudo muito bem aqui. Vamos lá. Três bonsais. É fácil. É. Eu sei. Foi incrível. Eu sou incrível. É. E agora o terceiro e último. É. Easy peasy. Eu sei que dessa forma a gente não consegue o rank 3 com a Makoto. Mas quer saber? Eu não nego. Eu prefiro finalizar isso de um jeito maneiro do que conseguir rank 3 de Baron Pass. Quem precisa desses buffs estúpidos? Eu poderia jogar esse jogo com rank menos 2 de Baron Pass. Tá bom. Talvez não. Mas... Sinceramente, é ridiculamente alto o dano que a gente dá com esses ranks. Então, eu preferia não tê-los. Mas, de novo. Pelo roleplay. Pra poder passar uma noite com a galerinha aqui no Dardos. Eu acho que vale a pena. E todo mundo conseguiu pontos também. O Ryund mal fez nada. Eu fico com pena dele. Ele só chegou pra olhar e... É. Pelo menos ele fez essa participação aqui. Você podia ter chamado outra pessoa, Ryund. Makoto. Logo ela. Tá tão lotado e cheio de gente aqui. E tudo tão... Com aconchegante. Para as notícias do trem. Uma frente fria acompanhando uma nevasca em Tóquio. É bem provável que... Ela acabe acertando a região de Cantal. As companhias com os empregados com a satisfação irão subir. Muitos trabalhadores estão providenciando muitas respostas positivas. Estão prevendo. O nível de clima também está chegando a inúmeros recordes de baixos. Hum... Neve. Tá bem frio ultimamente. É. Bota frio nisso. Estamos aqui no verão. Na minha cidade. Onde é ridiculamente quente. Mas eu queria estar passando esse frio. Que todo mundo tá com casaco e tudo mais. Bom dia. Tá tão frio. Ahn... Sabe? O público tem agido meio estranho ultimamente. Não é? Como assim? Até as pessoas à minha volta estão diferentes agora. Eles são estranhamente otimistas. E o mesmo vale pra cidade toda também. Todo mundo tá tão... Agitado. Isso faz parte do poder do Dr. Maruki também. Não é? É... É possível que sim. Eu acredito que seja. É... Eu acho que isso ainda não aconteceu com todos ainda. Mas se não mudarmos o coração do Dr. Maruki até o nosso prazo... Nós não vamos nem perceber que tem algo de errado acontecendo. Nós temos que vencer isso. Coisa o que custar. É... Nós vamos. É! Era isso que eu precisava para animar minha manhã. Um grito de guerra da Anne. Já faz tempo que ela não aparece aqui, mas... Eu estava falando com os meus amigos dos estrangeiros recentemente. Eles continuam me apresentando umas expressões que eu nunca ouvi falar. E aí, Shona? Bem... Inglês é cheio de expressões que continuam se evoluindo constantemente. Um livro de inglês tático é tão chato. Mas às vezes você pode trabalhar no significado por trás das coisas com apenas algumas pistas de contexto. Algumas são extensões naturais da própria língua inglesa na construção delas que já estão sugerindo isso. Outras talvez combinem palavras normais com o uso de expressões comuns. Use com sede, por exemplo. Normalmente ela descreve alguém que quer beber ou precisa beber. Isso é uma necessidade, não é? Mas como uma gíria, ela descreve alguém que está super desesperado como um garoto que não para de chamar para sair. Ou então o hangry, que é quando você está com fome, mas você coloca mais edge nisso e todo mundo acha que você está louco. Então aqui vai uma pergunta, Mr. Turner. Você diria que está um pouco salty? O que seria salty usado nesse contexto de gíria? Ok, vamos lá, eu vou ajudar. Precisamos descobrir o que é que salty significa como uma gíria, não é? Talvez tenha pistas na palavra. Você chamaria alguém de doce quando... Bom, quis escrever uma pessoa doce. Uma pessoa com coração molinho, ou fofa. É, você está certo. Com conotações bem positivas. Então que tipo de conotação daria salty nesse contexto? Uma conotação negativa. Sim, isso também. Afinal, as pessoas apenas escrevem comidas salgadas quando elas estão super salgadas. Faz sentido. Então, se é uma conotação negativa... Hum... Isso teria que significar que alguém está se sentindo mal de alguma forma. E provavelmente alguma coisa que você pode dizer para as outras pessoas ou para si mesmo. Então, com esse mente, salty provavelmente significa... Alguém bravo ou... Sei lá, eu não sei explicar direito. Rancoroso seria a palavra que foi usada aí, mas... É, isso me faz pensar que alguém está pronto para entrar numa briga, sabe? Então se você chamar alguém de salty, provavelmente porque ela está super com raiva. Essa foi difícil. Não foi nada. Eu não precisava nem da sua ajuda, Morgana. Mas eu agradeço de qualquer forma. Excellent! Mandou bem, Mr. Turner! Sim! Significa que você tem rancor sobre algo. Outros sabores baseados na descrição de pessoas se aplicando... Também seriam doces ou azedos. Azedos? Amargos? É... Giras podem ter várias origens. Palavras normais, acrônimos e até mesmo, é claro... Por... Que porra! Ok, eu não sei traduzir isso, mas... É tipo... Fonética juntando duas palavras. Vocês já ouviram a palavra frenemy? É um portmanteu para amigo e inimigo. Pense nisso como rival e tudo mais. É, eu não sei a tradução para portmanteu, mas é isso aí. Quando você junta duas coisas. É... Uau, eu não esperava por isso. Caramba, ele é tão inteligente. Ele não deve ser tão ruim assim. Galera! Já se passou um ano. Vocês ainda não se acostumaram com o fato de eu acertar todas as perguntas. Vocês nem sequer suspeitam que eu posso estar trapaceando de alguma forma. Então, mais divertido do que o bom e velho inglês básico, não é? Mas é bom aprender as regras antes de quebrá-las. Eu concordo. Se alguém quer aprender sobre mais vocabulário de gírias, seria positivo oferecer umas lições bônus. Você faria isso, Sean? Freeny, missão? Já chega de facada pelas costas para mim. É, vai quieto que eu diga. Bom? Temos um dia cheio hoje também, não acham? Isso parece cansado. O que é? Esvaziar suas energias na coisa de beisebol? Ah, não. Eu já terminei. Tá legal. Temos mais coisas para fazer hoje antes de focarmos em mais confidence. E uma delas é o que eu disse no começo do episódio. Nós pegaremos o meu presente favorito de todos. Aqui com o Yusuke. Oh, Jack. O que nós faremos hoje? Nós vamos sair. Eu não acredito. Meu Deus. Mas a... 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 Realização. Oh, você tem razão. Eu não posso perder a compostura. Nesse caso, vamos sair. Eu poderia observar as pessoas o dia inteiro. Vocês se juntarem a mim? Ah, eu tenho algo mais legal do que observar pessoas. Digo. Nós podemos observar outras coisas. Se é que você me entende. Sim. Para onde deveríamos ir? Eu gostaria de ir em um lugar bonito. Com... Bastante espaço para imaginação. Eu tenho o lugar perfeito para você. Vamos observar estrelas em Kebukuro. É bom, não é? A gente observa estrelas ao invés de pessoas. É um lugar bonito. Que abre. Disperso a imaginação. Vamos lá, Jack. Eu adorei a sua escolha de lugar. Eu sei. Eu sou muito bom nisso. Quase não preciso te dar um presente, mas... Sabe, eu... Não ligo de esperar antes do show começar. É uma perfeita maneira de me preparar antes de estar completamente imerso à nossa imaginação. Oh! Já está começando? É. Rip e imaginação. Uma faixa de vibrantes estrelas. Suspendidas em um vazio frio e sombrio. A pura beleza governada pelas leis do espaço. Entendo. Eu tenho sido tão cego. Pega leve, cara. É só um espetáculo. Mas como eu conseguiria ficar calmo com tanta beleza para me deslumbrar diante dos meus olhos? Eu jamais pensei que iria gostar tanto de ciência ou do espaço. Mas eu aprendi a me maravilhar com a arte existente no meio mais vazio de todos. Está falando do espaço? Talvez eu já tenha dito isso antes, mas você me proporciona experiências incríveis, Jack. É como se você expandisse os horizontes da minha percepção. É, eu fico feliz de ouvir isso. É bem legal ver no de um artista. Obrigado por isso. Peço que continue me apresentando a novas experiências. Falando nisso, o casal bem ali parece estar nos dando um olhar um pouco estranho. Por acaso é minha culpa? Ou talvez culpa de nós dois? Não, tenho certeza que é porque você está falando no meio do espetáculo. Por favor, fique com isso para celebrar o dia de hoje. É o meu memorial do dia do espaço. Ah, mas que belo dia hoje está sendo. É, conseguimos o adesivo de estrelas. Eu malvejo a hora de decorar o quarto com ele. Vocês vão ver, é incrível. Enquanto há um presente para o Yusuke... Eu não me preparei para isso, mas... Eu sei lá, talvez ele goste de uma katana. Ou talvez... Não. Ele deve gostar do coisinha para caneta, né? É bom para cavaleiros e tudo mais. A caneta... O que é isto? Não é algo que eu necessariamente precise, mas... Eu agradeço de qualquer forma. Eu podia jurar que você ia gostar, cara. É um casezinho para uma caneta. Perfeito para cavaleiros. Uá! Eu já posso sentir a tela me chamando. Ok, eu estou um pouco triste por não ter dado um bom presente para ele. Porque ele me deu o meu presente favorito, mas... Tudo bem. Oh! Imaginei que você fosse voltar em breve. Como assim, Sojiro? Você está com umas falas bem esquisitas de repente, viu? Mas enfim... Eu quero ir para a Xíngico rapidinho para poder comprar um livro. Na verdade, o último livro que tem aqui na loja. Porque nós vamos ter que ler ele muito em breve, então... Se me deram a licença... Ah, pera! Como que esses caras estão? Oh! O que eu não daria para voltar a ser jovem? Sabe qual é a melhor parte da juventude? É a pele deles! Eu entraria em uma banheira de hidratantes se eu pudesse ter uma pele como aquelas. Ah, eu sei! Na verdade, eu entrei em uma banheira de hidratantes outro dia. E quando eu saía, minha pele estava tão boa. Eu achei que estava sonhando. Então funcionou? Sério? Até mesmo para você? Então talvez funcione para mim também! Oh! Eu ficaria tão desapontado se não funcionasse. Ok. Eu podia dirar que a realidade infeliz deles seria alguma coisa relacionada com o Ryojima. Tudo bem. Vamos ler o último livro. Flower Pira. Não vai ser útil para nós de forma alguma. Mas eu quero terminar os livros de Shinjuku e de Shibuya. Então, já fizemos isso. Tem os livros lá também de Ogi e Choji, mas... A gente não vai para lá, tá bom? Nós vamos terminar os livros de Jimbo. Eu não sei o nome daquele lugar. A última coisa que eu quero fazer aqui é... Oh, pera. Esse cara aqui conversando com o gato até hoje, cara. Como que deve estar sendo a realidade deles agora? A gente consegue descobrir muito sobre as pessoas só vendo a realidade feliz deles. Eu fiquei chocado com o quão frio é que no Japão comparado a minha terra a Natal. Eu devia preparar uma sopa de gengibre tradicional japonesa para que minha mãe não pegue nenhum resfriado. Nhaaau! Qual o problema, gatinho? Por que você está tão triste? Eu estou feliz com a minha vida agora. Não há nada para me preocupar. Espera. Por que eu vim para o Japão de novo? Ok. Meio aleatório, mas... Cara, você é alto, viu? Vou te falar. Eu era mais alto do que as outras garotas com quem eu saio, mas você está em outro nível. Bom, vamos para a academia agora porque eu tenho certeza que o Jack precisa se preparar um pouco, já que um certo alguém disse que nós estamos vagabundeando por aí. Então eu vou mostrar para ele que eu vou estar super trincado no dia que fomos para o Palace. Bem-vindo. Você veio aqui com o seu amigo outro dia, não é? Fico feliz que você voltou. Agora, eu recomendo usar esse equipamento, já que você é um iniciante. Ei, qual é? Isso aqui é uma esteira. Com isso, você vai aumentar a sua capacidade física. Eu sei que é uma esteira, cara. Você também vai aprender o seu controle mental e conseguir checar o seu nível do coração regularmente. E aí, você vai tomar alguma coisa? É claro que eu vou. Vou tomar o meu maior proteína. A melhor proteína que eu tenho aqui comigo. Só tenho uma também. Não é a melhor de todas, mas... É o que eu posso tomar. Vou aumentar um pouquinho do meu HP SP. Tá valendo. Tá legal. Você está pronto para isso agora? Eu estou. É hora da esteira. E aquele cara ainda fica falando... Ei, será que é uma esteira? Se você não souber como que usa ela... Blá, 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 blá. Até parece que eu não sei usar uma esteira. Eu sou um FANTOSTIVE! Uó! Ei, você ainda está vivo? Foi uma queda e tanto. Ai, meu Deus. Ok, eu achava que você já estava mais preparado do que isso, Jack. Qual foi? Esteira estúpida. Esteira estúpida. Tenho certeza que ela não está bem regulada. E vocês lembram do livro que eu comprei em Xíndico? Está na hora de usarmos ele. Não, mas começaram a aula agora, mas... Essa não! Eu fui interrompida por um alarme. Pois é. Está mais para um chamado do que um alarme, mas... Vai lá ver o que é, professor. Eu não vou fazer nada. Eu vou só ler, tá bom? Não é o seu livro, mas... Ei, é um livro. Eu vou estar expandindo meu vocabulário de qualquer forma. Sobre flores. Seria bem útil, pois, se o meu conhecimento e o meu trabalho lá no Raffles... Ah, é assim que fala o nome, eu não sei. Mas eu não vou voltar mais lá. Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer naquele lugar. Só usei ele como algum lugar para poder pegar um criminoso. E, droga, ele está voltando. Ok, estou lendo aqui. História e tal. Muito interessante. Olha só, o Goemon sendo queimado aqui pelo pessoal. Nossa, ele deve ter sofrido bastante, né? Pois é. Mas que história trágica. Está vindo uma neve amanhã, pessoal. Se preparem. Eu acho que vai ser uma baita de uma tempestade. Quem sabe? É raro de se ver uma nevasca em Tóquio. É, nem fala. Eu queria poder ver algum dia. Eu prevejo que vai ser uma nevasca daquelas. Mas vai ser neve molhada, então não vai subir muito o nível dela, sabe? Fonte, o cara da TV. Ah, as minhas flores. Não. Ah. Eu deveria checar elas. Eu tenho certeza que elas ficarão bem. Mas, se você precisar te ajudar com elas, eu faço o que eu precisar. De fato, o Rios também pode ajudar, se quiser. Ué, ué? Por que você está me voluntariando? Diego, não que eu não possa. Se precisar levantar alguma coisa pesada, eu sou o seu cara. Hum, na verdade, se a neve for tão ruim assim... Achei que pode ter algum efeito no metaverse também. Talvez devessemos ter esse mente quando formos planejar isso amanhã. É. Provavelmente. Sabemos que o clima afeta o Mementos, então... É natural imaginar que a neve também vai mudar. Já que estamos num clima até que... Ensolarado e do nada vai ficar neve. É bem normal que isso aconteça. Bom, eu tenho o último lugar para ir hoje antes de finalizarmos o episódio. Vocês devem saber o que eu estou falando, já que eu disse no começo dele que... Eu ia para lá. Mas, antes de fazermos isso de fato, eu tenho que checar as flores da Haru. Aliás, os vegetais. Porque eu acho que não vamos chegar a tempo. É... Droga. A partir de amanhã vai levar e vai demorar muito mais para esses troços ficarem prontos. Então, vamos só deixar isso de lado. E ir para a quente de hoje. Droga, eu precisava desses tomates, cara. Mas tudo bem, tudo bem. Eu vim falar com a Sumirei porque ela... Talvez esteja afim de sair com o seu namorado mais uma vez. Não é não, garota! O mundo de todos parece ser tão feliz. Mas isso não está certo. Deveríamos ir ao palácio hoje... Não, vamos sair. Sair, mas... Temos uma coisa para fazer antes que seja tarde demais. Não pense demais nisso. Você tem razão. Talvez eu esteja me sobrecarregando desse pensamento. Eu não posso dar o meu melhor se eu estiver com isso na cabeça. Não, obrigada por se preocupar, Senpai. Vamos tirar o dia para relaxar. Na verdade, eu estou indo fazer a minha performance de rotina para minha treinadora agora. E eu estava esperando que você pudesse ir me observar, Senpai. Eu sou confiante de que eu posso mostrar para ela a resposta que eu tive com tudo isso. Então, se você tiver um tempinho, podemos ir, por favor. Eu sinto que eu posso me tornar mais próximo dela agora. Sim! Se prepare, Senhoras e Senhores, para Confidence Nível 10. Com o Sumire Yoshizawa. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, vamos nos preparar e ir logo de uma vez para o ginásio. É isso aí, seus estupidos. Sem ir para o quarto dessa vez. Desculpe que você está esperando. Parece que minha treinadora ainda está chegando. Eu normalmente estou tão nervosa quando a coach Hiriguchi assiste a minha performance. Particularmente porque ela trabalha com mim há muito tempo. É por isso que eu não quero deixar ela. Mas hoje... Hoje eu estou emocionada sobre isso. Obrigada. Quando você me complemente assim, eu sinto que tudo vai se tornar bem no final. Ah! Obrigada por fazer o tempo para me observar hoje. Eu realmente queria ter uma avaliação de você. Você tem um bom look na sua face hoje, Sumire. Sim, ma'am. Eu estou confiante na ação que eu estou a fazer. Bem, a primeira vez eu diria que você parece que você tem tudo figuredido. Mas eu estou aqui para guiar sua performance, não só de deixar que você consiga sobre isso. Agora, começar. Ma'am. Até a sua forma de começar mudou. Pode ser isso que você está fazendo? Você dois são lindos juntos. Ok, vamos começar. Obrigado por assistir. Você tem crescido muito, Sumire. Eu tenho certeza que isso não é surpresa para você, mas o caminho para o sucesso internacional será muito grave e deslizante. Você está pronto? Sim. Eu vou ser o número um no mundo do gymnastics. Eu vou fazer nosso sonho a realidade. Gostaria de ouvir você é tão certeza. Com sua natureza e dedicação para chegar no gauntlet, no matter how far it is from your grasp, seu sonho não é impossível. E você é o que decidiu isso, não eu. Você não percebeu isso, não você? Hoje é a primeira vez que você me disse que você vai ganhar no nível internacional. Até hoje, você só me diz que eu espero que eu ganhe. Oh! Talvez você mesmo tenha alguém especial. A pessoa que você quer que você faça para eles? Bem, isso... Um, eu... Ah... My, parece que você não se tornou uma transformação total. É bom ouvir que você tem alguém que realmente entende você em sua coragem. Você performance hoje foi realmente impressionante. Eu estou esperando para a sua próxima aula já. Coach... Me, too! Coach Hiraguchi... Liked my routine. Happy doesn't even begin to describe how I feel. I'm super duper happy right now. Thanks to you, I feel like I've finally found the answer I've been searching for. As well as discovering what's most important to me while performing. Are you trying to be koi? I'll bet you're just embarrassed, senpai. I've learned all sorts of things from my time with you. Now, I can show everyone how I really feel. And the two of us can take the crown of the gymnastics world. I am thou, thou art I. Thou hast turned a vow into a blood oath. Thy bond shall become the wings of rebellion and break the yoke of thy heart. Thou hast awakened to the ultimate secret of faith, granting the infinite power. Alright. Alright. I know it's a bit late, but I can feel my body start to shake. I think it's finally hitting me. I managed to really give it my best. Really? Then, I'm glad I pushed myself hard enough for you to see my best. Senpai, I have a favor to ask. Um, will you hold me tight like before? Oh no, I thought this would stop my shaking, but now it feels like my heart's about to burst. If I can just hang on to this warm place in my mind, I feel like I can push myself further than I've ever gone before. I love you, Senpai. Now and forever. I love you, Senpai. A-alô, Senpai. Eu queria agradecê-lo por hoje de novo. Sinto que finalmente pude superar o meu trauma. Eu estou pronta para o campeonato internacional também. E a Kasumi, bem... Ela vai estar bem lá comigo. Era por isso que eu queria recuperar o mundo para como ele era. Eu quero manter a minha promessa para ela. Ei, eu... Estou contando com você então, Semerê. Ótimo! Eu vou dar todo o meu poder para apoiá-lo. Comigo, Kasumi e você combinadas, nós seríamos imbatíveis. Eu estava pensando em amarrar o meu cabelo de novo. Eu sei que parece um pouco pretencioso, mas... Seria uma forma de provar que eu estou decidida. Como um lembrete. Para que eu sempre me lembre dos verdadeiros sentimentos da Kasumi. Ai, me desculpe por tomar tanto tempo assim. Espero que... Possamos completar nossos objetivos juntos. Ok. Boa noite. Boa noite. Tão perfeito, eu não vou cansar de falar isso. Mas... Ei, Sojiro! Não é nada, só... E aí, cara? Estava com saudade. Bom, agora com isso, nós temos oficialmente todos os Confidents possíveis e maximizados. Cara, é uma sensação tão boa ver isso. Mas enfim, vamos agora para o nosso quarto, porque tem uma última, última coisa para fazermos. Eu disse que eu queria pegar uma coisa especial nesse episódio. Eu peguei, mas eu ainda não mostrei para vocês. É hora de decorarmos. Porque... Ai, é tão legal. Aqui está. Os anezinhos de estrela. Ih! É um detalhe bem sutil. Eu não vou mentir. Mas... Fala sério, cara. Essas estrelinhas aqui, num lugar tão escuro, são tão legais. Faz parecer que realmente está tudo bem... Tudo decorado, legal. É, eu não sei. Enfim. Pessoal, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio, nós entraremos no Mementos mais uma vez. Para explorar até o fim dele e liberarmos a entrada para o Palace de novo. Não só isso, mas eu também farei uma coisa especial. O que você só pode fazer aqui no Royal e... Bom... Eu acho que isso soa meio redundante, já que tudo que você pode fazer agora é só no Royal. Enfim! Muito obrigado por assistirem. E estejam ansiosos para o próximo episódio, onde... Batalharemos com alguém familiar. É isso, até mais. Tchau, tchau.